O Olho Sem Retoque Pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto numbreu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a mente bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a mente bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai! Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto numbreu Debaixo do seu entredom Olha aqui ó Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Quando a mente bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a mente bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai! Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém